19 horas e 40 minutos e olha como tem gente comprando aqui na Açaí Atacadista porque olha, não é só você comerciante não, você que tem lanchonete, você que tem padaria, cantina escolar, hotéis, restaurantes que compra aqui na Açaí, a dona de casa também compra, não é mesmo? Quem vende pastel, quem vende cachorro quente, compra porque sabe que o preço é bom e olha, cidra puma, garrafa com 660ml, agora pro final do ano, pessoal compra, quanto é que você tá fazendo? 99 centavos a garrafa 99 centavos a garrafa, viu o precinho da Açaí, gente é muito barato comprar aqui olha, são mais de 25 anos no mercado, então pode te oferecer preços excelentes se a gente fala de apresuntado, olha só, apresuntado, sadia, só vende em peça e o quilo tá saindo quanto, Ramos? 3 reais e 38 centavos a peça, o quilo, o quilo, mas só vende a peça e agora vamos virar e vamos mostrar vinho, né? Vamos falar um pouquinho do vinho? Fala aí Vinho random tinto, seco, suave, de mesa, garrafão de 4 litros e 600 por 4 reais e 65 centavos o garrafão tá vendo? 4 reais e 65 centavos, pra você ter a mesa aí, esse vinho tinto de mesa e agora a gente vai passar preço de linguiça, linguiça calabresa, perdigão vamos mostrar, só vende em pacote, frisando bem, e o quilo saindo quanto? 3 reais e 49 centavos o quilo 3,49 o quilo, mas só vende em pacote, agora olha o tamanho do cogumelo pra você fazer aquele estrogonoque humm, gente, olha o tamanho, olha que coisa linda, este balde você tá fazendo quanto? É balde de 1,100, 6 reais e 90 centavos 6,90, olha os tamanhos aqui, gente, brincadeira de cogumelo lindo que você encontra aqui no Açaí Atacadista agora, esses preços que nós passamos, são preços à vista, somente para serem retirados aqui na loja tá bom? Olha, de segunda a sábado das 8 às 20 domingo das 8 às 14 horas, feriado das 8 às 14 horas também você encontra aonde? Endereço daqui, qual que é? Avenida de Dinheiro Caetano Alvarez, 1927 Aqui é Casa Verde, isso? Casa Verde Tem na Vila Carrão, tem São Miguel e tem em Guarulhos sempre tem um Açaí pertinho de você, a gente vai passar um telefone 294-6000, vem pra cá 304-6000, vem pra cá